Vamos nessa, galera! Vamos nessa, galera! Vamos nessa, galera! Bota pra beber A ilusão e a dor Bota pra beber O rio de lágrimas Bota pra beber Do caldeirão do amor Bota pra beber A ilusão e a dor Bota pra beber O rio de lágrimas O céu azul destino Das estrelas onde o vento sentiu a flor A vida Bota pra beber O sabor de mel, tempero, de perfume Isso tesouro louco por você Mas a vida Bota pra beber Nessa constelação de luz neon É a lança do batom Cô de maçã Gritei pro céu Iô, 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 Iô Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei em meu Eu disse bota pra beber Caldeirão do amor Bota pra beber Ai meu som é tudo Bota pra beber O brilho de lágrimas Bota pra beber Caldeirão do amor Bota pra beber A ilusão é tudo Bota pra beber O brilho de lágrimas Bota pra beber Caldeirão do amor Bota pra beber A ilusão é tudo Bota pra beber O brilho de lágrimas Bota pra beber Caldeirão do amor Bota pra beber A ilusão é tudo Bota pra beber O rio de lágrimas O rio de lágrimas